Olá, que bom ter você aqui conosco em nosso canal, para juntos mais uma vez poder meditar na palavra do nosso bom Deus, mais uma vez aqui com meu chazinho delicioso, mais uma vez de camomila, hein? Já se inscreveu no nosso canal? Tem acompanhado as mensagens? Faz isso, nos incentiva. Se inscreva, curta, dá o teu gostei, ativa o sininho e compartilha. A palavra de Deus nos fala no Salmo 119, versículo 152 o seguinte. Salmo 119, versículo 152 fala. Há muito que aprendi dos teus testemunhos, que os estabeleceste para sempre. Amado, se nós atentarmos, se nós formos dar um pouco mais de atenção na palavra de Deus, Iremos perceber que a Bíblia sempre se refere aos mandamentos, testemunho, ensino, mudança de vida, novo nascimento, novas atitudes. Sabe por quê? Porque um dia, de alguma forma, nós iremos ser lembrados. E bom é poder ser lembrado por algo de valioso que nós deixamos. De que forma? Quando não só aprendemos a palavra de Deus, mas quando nós praticamos estas verdades. Você tem feito isso? Imagine que em um dia, quando verem o seu nome naquela lápide fria e gelada, o que vão lembrar de mim, o que vão lembrar de você. Ao longo da nossa história, a cada dia, todo dia, nós temos um novo capítulo para escrever na história de nossa vida. E a nossa história de vida, um dia vai servir de aprendizado, um dia vai servir de espelho para alguém que seja assim, que a nossa vida sempre, um dia, seja lembrada como alguém que serviu a Deus de verdade, que amou intensamente, que sorriu verdadeiramente, que ao invés de despertar o que as pessoas têm de ruim, se esforçou para fazer com que algo de bom, o que a pessoa tem de melhor, pudesse surgir na sua vida. O salmista, nesta passagem, no Salmo 119, versículo 152, ele declara diante de Deus sentimentos paradoxais. E o que é isso? Olha, aparentemente conflitantes aos nossos olhos humanos. Por um lado, o seu desconforto em relação aos ímpios, que, em geral, aproximam-se dos justos com mais intenções, cometendo ações não aprovadas pela palavra de Deus. E isso não acontece? Quantas pessoas se aproximam de nós apenas imaginando realizar seus sonhos? Quantas pessoas se aproximam de nós apenas imaginando o que pode ser tirado? São aproveitadores, são ervas daninhas, são aves de rapina, que apenas pensam em se aproximar, mas, na verdade, com a intenção de tirar algo. Escute, por outro lado, o salmista, ele demonstra sua confiança e a firmeza da sua fé na presença constante do Deus Altíssimo. Então, mesmo tendo a convicção que nem sempre aqueles que se aproximam de nós, os ímpios, por sinal, eles não irão deixar algo de bom. Mas o salmista se expressa dizendo, mesmo assim, mesmo assim, eu confio na proteção e na a presença de um Deus que cuida, vela, guarda e faz com que, até com esta aproximação que os ímpios fazem para nós, o Deus vai continuar protegendo. O salmista diz, tu estás perto e os teus mandamentos são verdadeiros. Então, não tema as aves de rapina, não temas as raposinhas, não temas as serpentes, está piorando, né? Não temas as víboras, não temas aqueles que apenas se aproximam para te entristecer, não não temas. Sabe por quê? Porque o salmista diz, tu estás perto e os teus mandamentos são verdadeiros. Deus, aleluia! Olha, amado ouvinte, ao reconhecer a veracidade e a fidelidade dos preceitos divinos, reafirmamos sua fé e a sua certeza de que tais prescrições são eternas, como foram desde o princípio. Deus, escute, Deus não muda nunca, não, Ele é hoje, o mesmo que foi ontem e será amanhã, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não é um homem para mentir, não é um ser humano para mudar de atitude, nem para voltar atrás no que disse. Deixa eu só dar um exemplo. Você já pensou a atitude de uma pessoa que, para namorar, teve que pedir aos pais e levou o pretendente até em casa e firmou um compromisso para noivar da mesma forma, falou com os pais se eles estavam de acordo e depois aquele pedido foi feito formalmente, para casar da mesma forma, falou com os pais para ver se de fato eles concordavam com aquilo, em seguida firmaram o compromisso, organizou data, hora, decoração, cor, até as músicas que seriam tocadas, tudo como deve ser e tudo como ensinam a palavra. Mas, em determinado momento, esta pessoa se envolve em um relacionamento extraconjugal. Esta pessoa agora passa a ser conduzida não mais para o que é direito e honroso. Esta pessoa se esconde atrás da moita, se esconde atrás da barreira que a mentira dá e esconde de tudo e de todos, o que antes falava não fala mais, o que antes pedia não pede mais. Triste, não é? Porque aquele sim que foi dito diante de testemunhas, convidados, pastor e diante de Deus, está agora sendo rasgado, porque é mais fácil viver enganando. Agora, os corações são dilacerados, porque quando isso acontece, alguém vai estar sofrendo muito, quando isso acontece, filhos serão afastados do convívio de ambos e agora, a confusão, a perturbação que acontece na mente, na cabeça daqueles que estão começando a vida e tinha aquele ou aqueles como exemplo e agora, os danos serão danosos, os danos serão conflitantes naquela cabeça. que possamos, amados, com atitudes honrosas, se desistiu, faça da coisa certa, se não dá, faça a coisa correta. Escute, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que volte atrás. Nossas atitudes conduzirão a nossa vida. Número 23, capítulo 19, número capítulo 23, versículo 19, é onde fala que Deus não mente e, consequentemente, nós não podemos tomar o caminho da mentira. Declara também a paz que temos como filhos do Altíssimo em relação à sua palavra eterna. também nós, às vezes, nos sentimos inseguros em nossa vida diária. Quem não pensou em desistir? Quem não já desistiu? Quem não mentiu? Quem não falhou? Mas falhar é humano. Tem jeito para nós. Falhar é humano. Reconhecer que é uma grande virtude. Mudar de vida, sim, é uma grande virtude. Olha, amados, descontentes com o imerecido, progresso e as vitórias dos que desprezam a Deus. E nos incomodamos com as investidas sobre nós. Chegamos a reclamar diante do Senhor e perguntar por que isso acontece com a gente. Quem não fez isso? Quem nunca indagou a Deus? Mas o caminho dos ímpios, a jornada do mal, leva-os a perecer. Pois quem despreza a palavra de Deus, acaba por cair e ser derrotado, como está no Salmo 1, verso 6. Cada um colhe o que planta, diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não despreze a sua vida espiritual. Sua vida espiritual é a locomotiva que puxa todos os vagões. Você quer ser feliz? Você quer se dar bem na vida? Nunca despreze sua vida espiritual. Porque você pode estar no seu melhor emprego. Você pode estar com o seu melhor carro. Você pode estar na sua melhor casa. Na casa dos seus sonhos. Pode ter comprado o colchão ou a cama dos seus sonhos. Mas é Deus que dá o sono. É Deus quem faz o teu coração pulsar no teu peito. É Deus que envia oxigênio e que te mantém vivo. Portanto, se sua vida espiritual estiver em dia, todas as outras áreas darão bem, estarão bem e vai continuar dando bem. Jamais esqueça. Jamais despreze a sua vida espiritual com Deus. Devemos, todavia, como salmista, confiar na eternidade do amor divino, na inabalável postura do Senhor em cumprir a sua palavra de nos amar. Consequentemente, devemos amar, se é que somos cristãos. Aleluia! Ele nos conduz com a sua mão forte e abençoadora, de não nos desamparar em tempo algum, como está em Hebreus 13 e o versículo 5. Claro que, para atingir este amor perfeito, É necessário ter fé. É necessário se afastar do orgulho. Olha, na nossa vida escutamos tantas coisas que nos entristecem. Escutamos tantas coisas que nos fazem mal. Muitas vezes vemos pessoas que se incomodam, porque você permanece com Cristo. Pessoas que se sentem mal, porque você permanece com o seu compromisso firme em Cristo. Mas calma, são os filhos da desobediência. Não te preocupe, Deus está cuidando de você. Se a sua cabeça está em conflito, se a sua mente está em atrito com você mesma ou com você mesmo, calma, calma, calma. Nós somos a si mesmo, complicados. Às vezes não sabemos o que queremos, mas calma, calma. Cuidado quando for seguir o coração. Cuidado com os desejos do coração. O salmista, digo, o sábio Salomão, disse que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Muitas pessoas querem seguir o coração. Calma. Quando for seguir o coração, não esqueça de levar o cérebro junto. Ontem eu escutei uma frase que me tocou bastante. Este amigo, ele dizia, olha, quando nós estamos ganhando dinheiro, pode ser uma prova que Deus está nos abençoando. Mas quando o dinheiro começa a nos dominar, é uma prova que o inimigo está nos ganhando. Eu quero repetir. Quando nós estamos ganhando dinheiro, claro, pelo nosso esforço, dinheiro honesto, pelo nosso trabalho, é uma prova que Deus está nos abençoando. Mas quando o dinheiro começa a nos ganhar, o inimigo está nos ganhando. Melhor é ter um bom nome, mais do que todas as riquezas. Busca o Senhor. Te alimenta da palavra. Deus, ele tem pasto verdejante para você. Deus, ele não te deixa só. Deus, ele está contigo. Eu quero aqui deixar um grande abraço a um amigo, dentre tantos que eu ganhei nesta cidade, pastora Almi. É daquele amigo que chegou num momento em que eu mais precisava e trouxe o seu abraço, trouxe a sua palavra, trouxe a oração. Eu estava ouvindo ele esses dias e fiquei impressionado com um pouco da sua história de vida. E percebo o quanto Deus, ele, aleluia, ele reserva momentos especiais para aqueles que se dedicam a ele. Que levanta mães, levanta pais, levanta irmãos, levanta parentes, para tornar a vida da pessoa mais agradável possível. Foi muito bom poder ouvi-lo. E ter a certeza que ainda aqui existem homens de Deus que estão compromissados com a sua palavra de levar o id e de impressionar com o seu exemplo de vida. Porque é muito bom, é excelente conhecer a vida de Davi, a vida de Paulo. Mas bom também é termos a nossa própria história, a nossa vida. Até porque um dia irão falar de nós. E de que forma irão se referir? De que forma irão se referir a mim? De que eu desisti? Quando a coisa estava difícil, será que eu desisti? Quando uma determinada pessoa que eu jurei amor, estiver passando no seu pior momento, será que eu estou marcando a vida daquele alguém como alguém que desistiu? Será? É muito difícil, amado. É muito difícil. Quando percebemos que no nosso momento de maior dificuldade, nosso momento de maior tristeza, aqueles que mais amamos, aqueles que mais dedicamos a nossa vida, aqueles que mais doamos o coração, se afastam, torna ainda mais difícil a sua vida, torna ainda mais difícil a sua luta, e é como algo que foi colocado e travou os seus planos e os seus projetos, que quebrou o seu coração. Eu amargo algumas tristezas na minha vida, mas até nisso é um aprendizado. São lições. Mas iremos continuar olhando para Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Fé não dá espaço para o receio de que Deus não cumpra suas promessas. Eu estou firme. Sabe por quê? Porque algo novo eu senti. Eu vi chegar para mim o Espírito Santo. Mudou meu jeito de viver. Um crente. Diferente ser. Aleluia. Eu percebi que o eu ser tinha mais sede do Senhor, então a ele orava mais. E veio em mim aquela unção que anelava o coração. E me deu umas paz. Muita paz. E a conclusão é firme eu estarei. Naquilo que abracei. Não vou voltar atrás. Eu não posso retroceder. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso retroceder. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Eu sei que é algo tão real a presença do Espírito Santo. Somos perfeitos? Sou perfeito? Nada. Eu erro tanto. Sou tão falho. Meu Deus. Mas é como a palavra diz. É com a nossa pouca força. É com a nossa pouca força. E diz a palavra. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Que Deus nos ajude a enfrentar os desafios. Nossa vida com o passar dos anos perdemos tantas coisas que jamais iríamos imaginar perdê-las. Mas ganhamos tantas outras que jamais iríamos imaginar ganhar e viver. hoje Deus nos concede uma nova página. Esta página está em branco e nós iremos escrevê-la. E no final do dia nós iremos perceber o que de bom fizemos ou não. Se fez algo bom a recompensa colheita vai ser agradável. Se não ainda dá tempo refazer-se. consertar voltar atrás a alegria muitas vezes a nossa vida não está em prosseguir ao erro mas retroceder voltar e consertar porque Deus não errou não Deus não errou quando nos deu pessoas para amar para cuidar Deus não errou quando proporcionou o encontro não a falha foi nossa quando mudamos o pensamento e ao invés de fazer o correto fazemos o errado ao invés de usar a razão nós seguimos o coração e é enganoso mais do que todas as coisas que Deus que Deus nos ajude que Deus nos abençoe lembre-se o Senhor é bom uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele muito bom estar com você vou agora continuar aqui com o meu chazinho sim e também olha eu sou eu sou especialista em tapiocas olha que coisa linda temos algumas tapioquinhas aqui de coco coisa saudável isso me traz tão boas recordações essas deliciosas e fofinhas tapiocas amém Jesus está vivo hoje eu falei com ele servida? hum 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 hahaha hahaha